Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Começando mais um vídeo por aqui? Isso mesmo! Já estamos animados, não é amor? Sim, tem que estar, né? Estamos vivos, estamos com saúde, tem que estar animados! É isso? Então a gente vai fazer umas coisas aqui, limpar a linha, a máquina do Avalo, ou por já está animada, né? Sempre, ela sempre está animada aqui em casa. Ela e a máquina do Avalo são sempre bem animados. Então a gente vai fazer umas coisas aqui, e vou mostrar para vocês, vou gravar tudo aí para vocês verem, tá bom? Então é isso, bora lá! Vou limpar o vidro lá da frente agora, peguei a luva aqui já. Eu não gosto muito de fazer serviço com luva, tá? Mas às vezes eu uso. Então agora eu vou passar uma água com querosene, coloquei bem pouquinho querosene. O querosene que eu uso é da Ilha, é muito bom, mas qualquer marca, eu já usei de todas as marcas, todos são ótimos, tá? Então eu vou passar lá agora um pano úmido com querosene no vidro, quando ele secar, eu passo esse limpa-vidro aqui, ó. Porque não adianta você passar esse daqui, que é maravilhoso, mas em cima da sujeira é direto, né? Então eu dou essa pré-limpeza lá, e depois eu passo ele, e fica perfeito. Usa sempre tecidinho assim, ó, paninhos de microfibra, que são maravilhosos, né? E já tô lavando a cortina lá da sala, tô usando esse da Crevialia aqui, esse amaciante, se vocês não conhecem, comprem, gente, vocês vão amar. Esse daqui é o Energia, tá? Compre do pequenininho pra vocês verem se vocês gostam. Gente, as cobertas que eu lavo, aí você vai usando aquela mantinha, quanto mais você usa, parece que fica mais cheirosinha, muito, muito bom. Esse fica realmente nas peças, tá? Na roupa, na coberta, porque tem uns que a gente compra, né? Não fica cheiro de nada, só na hora que você lava. Tchau, 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 tchau. 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 Bom, então eu limpei exatamente o que eu falei pra vocês, passei um pano úmido, torci na água com querosene, passei primeiro, olha isso gente, que brilho que ficou, e depois vim com limpa vidro, que eu super recomendo pra vocês, que é maravilhoso. Tem o link lá no meu Instagram do Destaque, mas também tem aqui fixado, tá? Tá ali, é certinho pra vocês os links do Mercado Livre? Então é só, dá uma olhada lá, tá? Eu sempre deixo pra vocês o link ali, que fica melhor, né? Então aqui ó gente, brilhando, 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 ai que alegria, né? Agora eu coloco a cortina e fica tudo perfeito, já passei o pano aqui também, ontem eu tinha tirado o pó, mas passei, vou tirar a mesinha e passar com a mão mesmo por baixo, lá que eu vi que tem uma poeirinha, porque eu passei o aspirador ontem, mas sempre fica um pozinho, né? Então eu já vou passar ali e deixar tudo ok, leite tá aqui ó, vou puxar pra ela o puff, que ela gosta de ficar fofocando aqui na janela, né? Então é isso. Bastante barulho da serra, que o marido tá cortando lá as coisas, tá gente? Tá trabalhando lá. Ó, limpei esse vidro aqui também do quarto de visita, ficou perfeito, bem limpinho. E o quarto de visita está todo organizado, que eu já fiz faxina ontem, então tá todo limpo, né? Mãinha tá aqui me acompanhando, né mãe? Né amor? Coisa fofa da mãe, né? E aí eu vou limpar o vidro agora do banheiro ali do quarto de visita. Essa parte aqui já tá limpinha. Olha, branca, mas ficou muito branca, pena que não dá pra vocês verem aqui pelo vídeo. Mas ficou muito, muito branquinha. Aí lavei um monte de roupa aqui também, já estendi ó, esses paninhos também. Lavei com aquele sabão líquido brilhante e o amaciante da Creviale, ficou perfeito, olha. Branco, muito branco. Parece um coquinho, gente. Cortina também, agora tô lavando o linho da cortina, né? E ó, que sol mais lindo. Não, gatinha? Só ia tomar um sol, querida. E é isso. Vou lá, tô fritando uma carne moída pra fazer um almocinho. Tô até fritando uma carne moída. Eu vou fazer esse daqui, ó, o ravioli. Eu compro assim, dessa marca aqui também já comprei, é boa. De carne. Eu vou cozinhar um pouquinho, aqui tem um bife temperadinho já. Ó, tô fritando a carne moída, coloquei um pouquinho de páprica, já vou mexer. Vou fazer um molhinho bem gostoso e uma salada. É isso que a gente vai almoçar. Vim colocar uma água aqui pra fazer a minha limonada, né? Aí eu olhei aqui. Ó, bichinho. Gente, a Jade é muito folgada. Ela que mais aproveita a casa. Ela usa todos os cômodos. Ela pula essa janela, vai no corredor. Ela fica em tudo. Oi, bonita? Essa patata cinza? Hum? Ai, que olho verde lindo combinando com o Betô. Ai, que bonitinha, mamãe. Ai, linda. Né, amor? Tudo bem, Jade? Não vai falar nada? Arrumei a mesa hoje com verdinho. Vou colocar um açúcar magro aqui na minha limonada, porque... Água com limão só ninguém merece, né, gente? Arrumei a mesa com verde, então, né? Fiz uma saladinha colorida aqui e tô fazendo um ravioli e um bife. E daí já vamos almoçar. O marido tá lá trabalhando ainda. E a máquina tá lavando o linho da cortina, né? Eu fiz faxina ontem e esqueci. Essa parte aqui eu não passei a esponjinha, né? E passei um pano. Já vou limpar, porque aqui tá bem limpinha a cozinha da área gourmet. Tá bem de boa. Tô usando bastante ali a outra cozinha. Então, agora eu vou passar uma esponja aqui e um paninho. Gosto de passar também querosene sempre. Vai ficar bem brilhosinho. Já mostro pra vocês. E esse aqui, gente, eu gosto de passar nos cantinhos. Ó. Nesses cantos assim, ó. Nessas frestinhas. Pra tirar a teia da aranha. E ele é muito bom, porque ele sai essa parte, ó. Pode tirar aqui pra lavar. Então, quando ele tá sujinho, é só fazer isso. Top, né? Aí tem um cheirinho tão bom aqui, ó. Hum! E aí Se inscreva. Tomara que dê pra vocês verem o brilho que tá aqui, ó. Ficou muito limpinho. Agora eu já limpei toda essa parte, limpei a pia. Vou colocar essas coisinhas que são de lá, aqui no lugar, ó. Aí fechou, tudo limpo, tudo organizado. Tirei aqueles paninhos de louça que estavam aqui, que é de boazinho, né? Estão lá no varal. E agora eu vou colocar esses xadrezinhos aqui na área gourmet. Vou colocar igual. Eu tenho vários desses, até repetidos, porque a minha cunhada aqui costura pra mim quando eu quero alguma coisa, né? Então eu vou colocar aqui bonitinho. Eu gosto pra combinar, fica tão fofo, né? Bom, pessoal, deu uma paradinha ali com a minha faxina, que vocês veem que eu tô terminando. Vou fazer um bolinho de milho aqui. Peguei uma receitinha faz tempo, nem sei da onde. Mas eu vou fazer aqui bem rápido. Então, como eu preciso da medida, todas as medidas são de uma latinha de milho. Eu já coloquei o milho aqui dentro, abri a lata, coloquei o milho aqui. E fiz, ó, coloquei as medidas aqui, ó. Tudo certinho. Já vou mostrar pra vocês. É só colocar tudo no liquidificador, bater, daí depois coloca o fermento e já põe pra assar. A forma, vou usar essa daqui, ó. Que eu passei manteiga e já passei polentina aqui. Pode ser feito com fubá ou com poletina, tanto faz. Então, eu tô usando dessa marca aqui, ó. Sinhá. Tá? Então, vamos retomar que dê certo, né, gente? Se ficar ruim, nós não vamos comer, não. Mas se ficar bom, nós pode. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes que vão. Tudo na medida de uma lata, ok? Bom, gente, ó. Vai uma lata de leite, três ovos, uma lata de açúcar, uma lata de polentina. E aí, o óleo, você vai usar meia lata. Então, por isso, eu vou colocar esse aqui já lá, que já tem uma lata de milho no liquidificador. Vou colocar essa latinha de leite lá e daí eu vou medir metade. Vou colocar um pouquinho menos da metade, eu não posso colocar sempre o tanto que você perdeu na receita. E é isso. Bora bater. Então, como eu falei pra vocês, aqui tem uma lata de milho. Vou colocar três ovos. Vou colocar uma lata de leite. E vou dar uma mexidinha agora só por causa do milho, né? Daí, depois, eu já coloco o açúcar e a polenta aqui, tá? A polentina, né? Agora, vamos colocar o açúcar. Olha, parece que é bastante, né, gente? Mas é uma lata certinha, tá? Nossa, esse liquidificador é pequeno. Vou colocar a polentina e vou medir o óleo, antes que eu esqueça. Aí, coloquei. Menos da metade, tá? Esse liquidificador é pequenininho, viu, gente? É ótimo, mas é pequeno. Vamos lá, bater. É um liquidificador é pequeno. Ai, meu Deus. Tá bom. Vou colocar o fermento agora. E dar uma batidinha no pulsar. A tampinha medida. É, coloca um churinho aí, gente. E agora, vamos colocar no pulsar. Isso. Isso aí. Vamos colocar na forma. Uh, eu vou colocar. E aí, vamos 같습니다. O que é isso? Tá um cheiro na casa Gente, olha que bronzeado que ele ficou Ó, vou colocar aqui pra vocês verem Esse palitinho Ó, tá bem assadinho Tá limpinho aqui, ó Ih, gente, tá muito macio Muito bom Coloquei pãozinho de queijo desse pote aqui Maravilhoso Eu sempre jogo um pouquinho de queijinho, ó Tá na janadeira, parmesão Coloca em cima, vai ficar muito gostoso Coloquei pra sá, vou passar um café E daqui a pouco vamos experimentar o bolo Tomara, adeus que esteja bom, né E chegou aqui uma sacola De coisas maravilhosas Saladas e verduras lá do Só Picadinho Vou abrir aqui a sacola Que o Motoboy acabou de deixar aqui E mostro pra vocês o que tem aqui Dentro dessa sacolinha aqui Abri a sacola aqui Vou mostrar pra vocês Ó, na Só Picadinho aqui de Curitiba Ela entrega pro pessoal Região metropolitana também, né O Motoboy entrega tudo certinho Vem tudo higienizado Limpinho Olha que organização Tudo bonitinho, cortadinho Praticidade pra casa da gente, né Eu tenho parceria com ela Faz tempo, ela sempre me manda Umas coisas aqui maravilhosas Ó, esse kit aqui É kit sopa, tá Batata doce Cortadinha já Temperadinha Uma delícia Dá pra fritar Ou dá pra fazer na fritadeira também, né Ou no óleo Ou na fritadeira Aqui é uma salada de fruta maravilhosa Olha isso, gente Que delícia De comer com os olhos mesmo, né Primeiro a gente fica, ó Meu Deus Moran, kiwi Tem de tudo aqui Manga Delícia Saladinhas, ó Que praticidade Aí você faz uma carninha Já tem uma salada Hum, delícia, né Abobrinha Chuchu Cenoura E abóbora Eu como já tenho abóbora aqui Cenoura picada ali Eu vou dar pras meninas Aqui uma salada Eu sempre reparto com as meninas Porque Como só eu e o marido Às vezes Vem muita coisa Daí eu acabo repartindo, né Porque não dá pra jogar nada fora, né Gente Então é isso Olha aí Que bonitinho Que fofo Muita gratidão Tá aí Se a Deus abençoe E que Vá muitos clientes aí pra você Que eu sempre tô mostrando aqui Com muito carinho, né Porque as coisas delas São no capricho Bom, vou tentar tirar o bolo aqui Tomara que dê certo, né Gente Orelhas Ai, meu Deus, tá quente Eu acho que vai dar certo Mas vamos ver Meu Deus, já descolou Ficou um pouquinho torto? Ficou Mas eu vou deixar ele nessa posição mesmo Olha que bonitinho, gente Top, né Tomara que ele de gostoso Não vou fechar ele quente ainda, né Ó Tá macio Olha, dava pra colocar um leite condensado E uma canela em cima Ai, meu Deus Que maravilha Vamos comer Vou chamar o marido Pra tomar um café Aí, ó Então Temos um bolinho Cafézinho fresquinho E pãozinho de queijo Que tá uma delícia Tá bem mais bronzeadinho De perto Aí na câmera Pra escutar branquelo, né Arrumei a mesinha aqui Que tá na hora, gente Já é 4h20 E ó Que bonitinho Esse aqui É de acrílico, ó Depois eu deixo aqui Fica fechadinho, né Muito bom Olha isso aqui Meu Deus Eu acho que tá uma delícia O marido já vem Ele vai provar aqui Então falei pra vocês, né Da por dessa canela aqui, ó Com um pouquinho de leite condensado Em cima De coberturinha Ô gordice, né Delícia O meu ratinho de laboratório Cobaia vai experimentar Agora ela quer que eu experimento Então vamos ver Pôs o café ali, ó Fica bom? É O marido não ama de chegar Do bolo de fubá Essas coisas Mas de milho Não? Tá bem macio, né O que você acha Do leite condensado com canela? Não Pãozinho de queijo, ó Então vamos tomar um cafezinho Pode fazer? Parece uma pamonha doce mesmo Então por isso que eu achei Que combina com leite condensado, né Nossa, vou guardar pra Tainá Tainá ama esse bolo Dá pra fazer um cascudinho assim Olha lá A casquinha que eu deixei pra baixo Pra ficar mais bonitinho Mas a melhor parte É, né Fica bem assadinho Fica parecendo um É quendinho? Que tem aquela casquinha Então é isso Vou tomar café Oi gente da faxina Vamos comer uma pizza aqui, ó Arrumei a mesa Pizza que é Calabresa Com margarita E borda de chocolate Que a gente gosta bastante É isso E vamos assistir Nossos doramas Tchau 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 Bom, agora sim Tudo limpo por aqui Viu que a Jade ajudou, gente Eu tava aqui limpando O marido ia assistir Falei, assiste aí que eu vou lá rapidinho A nova calçada, mas ia acabar a luz Aí o marido se empolgou e veio aqui Mas ele sempre ajuda, né? Vocês sabem Então, ó, tudo limpinho Essa parte eu não mostrei porque eu já tinha limpado, tá? Já tinha lavado tudo Aí o marido veio pra essa parte aqui pra gravar Por que não vai gravar, ele disse? Ó, tudo aqui também em ordem Abri as portas ali Porque tá um calor, gente Nossa, deu um calorão até E daqui a pouco a Tainá vem Não sei se a Tainá vem, mas a Tainá vem almoçar E vou fazer uma carne lá Alguma coisa pra gente almoçar Ai, que paz Tudo fresquinho, eu amo Ver tudo limpinho assim E pra cá também tá tudo em ordem, gente A casa tá impecável, tudo arrumadinho Vou lá ver o que eu vou fazer de almoço Bom, terminei, gente De lavar calçada com o marido lá Como eu mostrei pra vocês E já fizemos até um almoço aqui, ó Com arroz agrega E saladinha colorida Purê de batata Outra saladinha aqui, diferente E a costelinha com barbecue Ó, a mesa ficou bem bonitinha Ai, o marido fez limonada diretamente do pé dos vale Então, pessoal Então, pessoal A gente veio finalizar o vídeo por aqui Conseguiu lavar calçada que tu tava falando Só que daí choveu Hoje tá chovendo Ah, mas quando você tá limpa É que tava bem difícil de chover Umas manchas de poeira mesmo, sabe Pra tá vendo, né Não, tá precisando lavar Não, mas não dá o link pra falar, gente Porque é muito fácil de lavar calçada ali Aí acabou a luz Aí me animei e fui lá ajudar Falei ajudar E ficou tudo limpinho, rapidinho Porque eu já tava lá limpando Já tava tudo lá Tava molhado lá Joguei intervente, rapidinho Até quando você chegou lá, amor Aquela parte de cima a gente tinha lavado Aí já tinha lavado por cima É, daí eu só sequei Mas foi bem rápido Ficou tudo limpinho Aproveitamos bastante, né E o dia, né É, mas muito bom Faltou só uma horinha Acho que ficou a faltar Isso Eles esmagam bastante a tainazinha Aquela vez que passou o dia com a gente, né Isso A Larissa foi passear com o namorado É, sem parte Fui com o namorado Então a gente aproveitou E esmagou bastante a tainazinha Então é isso Gente, deixa a gente esclarecer uma coisa aqui Isso Então nos comentários Se a pessoa não gosta de gato Ah, não Na verdade ela Não gosta de cachorro Tipo O comentário foi o seguinte A pessoa disse que gosta dos bichos Acho bonito Mas não gosta deles em cima das bancadas Gente Vou falar pra você Ela se preocupa mais Em não deixar em cima das bancadas Do que eu Eu falo pra ela Deixe Porque a casa é nossa Os bichos são nossos Quem vai comer na casa Somos nós E a gente é limpando Exatamente E aí ela está sempre limpando Elas realmente As nossas gatas Elas andam por tudo Mas elas não saem pra rua A tese é esse detalhe Elas não são gatos De ir pra rua Elas ficam apenas dentro Do território delas aqui No quintal Por uma majoridade E ficam dentro de casa Elas não tem Tipo É contato com outros Que possam ter doença E quanto a limpeza Do próprio corpo do gato Já falamos várias vezes Que o gato é um bicho Muito mais rico que cachorro Muito E a gente está sempre limpando Elas passam por outro lugar Na hora que a gente vai usar A bancada Na hora que a gente vai usar A mesa pra gente Fazer uma refeição Na hora que a gente vai usar O fogão de indução A gente limpa pra usar Tipo aqui Se a rainha Que é a mais A arteirinha que anda por aqui Se ela sentar aqui Fica aqui E se caiu um pelinho Mesmo se caindo ou não Quando eu vou limpar Eu passo álcool Eu fico o dia inteiro E a gente também não liga A gente comeu um pelinho Dos gatos da gente Vamos ver Vamos ver Falar bem a verdade Não são vocês Que estão aí do outro lado Que vão comer o pelinho Do gato Não se preocupe Tranquilo Gente Se nós comemos Os pelos do gato Aqui é o problema nosso Desculpa Ser um pouco Grosso até É Caramba Se a pessoa não gosta de ver A pessoa não pode Seguir alguém Que faz isso Porque faz mal pra gente Sabia Se você não gosta de uma coisa Nem fecha Não fique aqui Se você não gosta de ver Gatos Elas estão dentro de casa Elas dormem na cama Com a gente Então gente Não tem o que falar pra vocês Essa é a realidade Essa é a realidade Elas dormem com a gente Então se os gatos dormem com a gente A gente vai ligar Que ele faz o que a gente A maioria Vira em cima de mim Porque ela dorme aqui Eu respiro pelo Não tem problema nenhum Se a gente ligasse pra isso Se a gente se incomodasse Por isso que eu falei Aliás o comentário Que foi o respondido Foi o respondido por mim Não foi por ela Eu respondi pra ela Que realmente Se você não gosta Não deixe na sua casa Eles andarem por cima da bancada Porque de fato é Que a pessoa não gosta Ela não pode deixar fazer Nós se nós não gostássemos Do bicho dentro de casa Do bicho andando por cima A gente não teria o bicho Já falei várias vezes Até falei uma vez aqui A gente não teria cachorro grande Dentro de casa Porque ali eu acho Uma judiação com o cachorro A bagunça que ele faz É muito grande Então a gente não teria Eu não teria Eu não tenho Mas aí Então se você tem O problema é seu Não é meu Entendeu? Às vezes eu tenho que entender isso Que uma coisa lá É o problema deles Ah eles tem o gato Passeando por tudo O problema é deles Eles é que vão comer pelo Pense dessa maneira Entendeu? Se for o gato O que não acontece Porque a gente cuida muito E olha Às vezes tem que Cai cabelo da gente Na comida Sabe? A gente faz comida Para a gente Aqui A gente não Não trata o touca Não é restaurante Pode cair um cabelo Ah eu vou refugar A comida Porque cai um cabelo meu É que o problema Das pessoas hoje em dia Estão muito mimizenta Exatamente Desculpe É verdade Mas a pessoa não gosta Gente é simples assim Tchau e bença Porque os comentários Que forem agressivos Vai ser bloqueados Ela não foi agressiva Ela foi com agressiva Não, essa não Não, mas no Instagram Eu já recebi alguns Então o que eu faço Bloqueio Desculpa aí Seguidora É, eu bloqueio Tipo assim Não vou me estressar Gente Não vou me estressar mesmo Eu falo coisas que eu não gosto Bloqueio Lá no Instagram As pessoas tendem a ser mais agressivas O canal Eu falo pra vocês Que 99,99% Das pessoas que estão acompanhando Que são maravilhosas É pra elas que a gente faz os vídeos Né Mas as pessoas Às vezes a gente chega nova No canal Não sabe qual é a realidade total Do fato Acho que um vídeo Ela sabe tudo ali Então Não é isso que acontece Outra coisa também Que foi um comentário Que foi deixado pra gente É a respeito de microfone A gente acompanha algumas youtubers aí Famosas E a maioria delas Que são bem famosas Também não usam microfone Tá Tem umas pessoas Nós temos microfones Eu não gosto de ficar com canto Quando eu vou editar Eu não sei se é porque Nós gravamos com um celular É um Xiaomi Poco X5 Pro Ele grava uma imagem muito boa Tal Mas com o microfone Não dá certo Eu já tentei várias vezes A gente tem microfone Tem dois joguinhos de microfone E eu perdi eles Porque não fica bom a gravação Fica chiado demais Eu não sei se é por causa do celular Então a gente tem microfone Que a gente não consegue usar Mas outra coisa também Que eu quero explicar Gente Aqui eu mostro a vida real Alguma coisa que eu vou fazer Já vou Pego o celular Já vou gravando Imagina eu pegar Toda hora que eu lembrar Porque vocês sabem Vocês veem tipo um vídeo De meia hora E às vezes Depois Eu tenho um dia Tem 24 horas Esse mesmo que foi gravado Acho que em 4 dias Vocês estão assistindo agora Então vocês pensam assim Imagina toda hora Eu vou lembrar Eu não vou ficar 24 horas Com o microfone Uma que ele descarrega Tem que colocar para carregar É muito trabalho Se for pra fazer assim Não tem condições A gente tem que ser natural E a gente já Fala alto aqui Eu acho que a gente fala até alto A gente é com o vitibano Meio Com o santa catarina Então a gente é bem assim É que grita mesmo Mas desculpa aí É só aumentar o volume Gente Por favor Desculpe os desabafos Muitos de vocês A gigantesca maioria Não merece nem estar assistindo isso Mas não se apoiem Não se apoiem E comenta aí Povo que não gosta Vai embora Por dentro É Você está se incomodando Você está se agonizando Não assista Aliás Não assista nada Para que te agonie É Porque é muito A gente assiste O negócio ali Não gosta Ponto para A gente para de assistir Para de assistir Às vezes tem até Que a gente gosta Mesmo que é o caso Aqui Se você gosta Mas não gostou Daquele conteúdo Não assiste não Ou pula Essa é uma parte Que a pessoa está fazendo Mas agora Se você gosta Deixe um vídeo E acompanhe a gente Lá no Instagram Arroba Lessa Vale Arroba Lessa Vale Fiquem com Deus E se Deus quiser No próximo vídeo Vai ter turno Tá Se der tudo certo Vai ser o turno No domingo Tá bom É isso Valeu Obrigado a todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau